Eita, lá vem. The First Descendente. Mitch Harley. Gameplays. Tome. Olha ela. Mirou. Eita, 10 quilos de coxa. Tome. Olha aí, Clamartes. Parece até que está com elefantias. Olha lá. Tamanho da coxa. Holy fuck. Só malha, só faz... O que é maior? A coxa ou a arma? Você é doido, né? E a arma? Ah, tem HD isso? Nossa, está feio. Toma. 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 Brabo, brabo, brabo. Ah, tem amanhã, né? Esse jogo tem uma vibe de Skyforge? Sério? Skyforge? Nossa, nada a ver. Caraca. Que loucura. Tem tanta coisa nesse jogo, mas menos do Skyforge. O Skyforge também realmente não conseguiu. Essa cena ficou maneira na câmera dela, da arma embaixo. Tem que chocar pra segurar esse trabalho. Rapaz. Sinistro, sinistro. Os caras, os conhecimentos aí, eles percebem o que o povo quer, tá ligado? Eles querem, você cria um jogo e copia o que funciona nos outros e bota a raba, velho. Bota a raba, mano. Não precisa demais, velho. Não quer dizer que vai estar certo, mas a chance de dar certo é grande, né, velho. É grande. Vai falar que não é exclamação jogos aí, ô Grifon. Nova Terra já tá com campeonato de X1 com premiação em dólar. Não sei se chegou a ver, já fiquei sabendo já. Tô ligado, tô sabendo disso aí. Tô sabendo. Ai, ai. Então é isso, tá aí, jovens. Nova classe aí chegando no The First Descendente. Dia 29 de agosto. É isso aí. Brabos. Comenta. Comenta. Comenta.